Música 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 Direto lá Música Música Foi uma cambada 2 spread pra lá Eu vou no farol Vale azul na peca O pau vai quebrar Música Música Tô contigo Tô contigo Voltaram Beleza eu vou no farol Música Os cara tão tudo em baixo Vou pegar uma arma boa Vou amassar geral Música 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 I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 E aí Aqui é piloto de fuga rapaz Dá pra estourar aquele carro da o carro da guarita Tá estourar aquele carro lá Aqui é o nosso carro que tem a estourar Eu ia botar pra dentro da garagem É a mina Cuida só em cima Daniel Os caras sempre vem dentro de fora Eu vou botar uma aqui também Eu vou colocar uma mina Observe Ai ai Alguém tem pistola de cura aí Não Falei lá na casinha Ela já tinha maluco lá na casinha Pá Eu tô com 6 aqui Olha eu largo aqui, eu tô com 7 Ó Matei o da guarita Eu matei, eu matei Só tem no kit mano Eu tenho aqui ó Eu larguei 2 ali cara Alguém pegou Não É que eu tava só o kit Vai encargar dentro É mal Ó Fechou lá pro outro lado Não Esperar bem o gás Já marca um lugar pra nós pegar depois Vamos pegar a casa 2 pisos Vamos pegar a casa 2 pisos Vamos ir agora já Na casa de cimento Ah o William pau no cu Eu vi que Bate Cadê? Você tá vindo? Quedo Cuidado com as minnas que explode Meu Deus A gente tá numa bugadeira Cê é louco Vai vai, vaza, vaza Caramba, você é louco! Olha, tá vindo, vai morrer porque ela tá montando o carro, o que ela tá fazendo? Olha, eu vou ter que ir pra morrer também. Tô prendendo, vocês trouxeram. Vamos lá. Olha, ela fez ela morrer tudo, olha, que desgraça. Eu falei pra entrar no carro do carro que tu tá vendo lá embaixo. Puta, me seguiu, cara. Sabia, né? Por por deus, né? Falei pra entrar no carro que tu foi lá, né? Olha! Eu tenho que te ajudar, cara. Tu me trancou, cara? No gel! Não, deixa. Tá de boa. Olha, eu tô atuando lá dentro. A Sabina matou nós dois, né? Ele tá aí ajudando os caras. Porque eu tava te esperando de casa. A Tota não tá no carro, tu voltou pra trás lá. Fazer o quê? Que mistério não tá no carro? Que mistério não tá no carro? Que mistério não tá no carro que eu tô indo. ữ Vamos pegar debaixo deles ali, Jorgito. Já ta ai na direita, Jorgito. Ah lá, enxerguei o maluco. O cara vazou com o carro. Puto, ó a mina aqui. Para, para, para. Morreu. Quase. Deixa ela cabendo. Tem um gel aí. Eu tenho. O pau vai quebrar. Ai mina, me larga, pega essa escada aqui, ó. Eu não tenho. Bota a bugada, aquela mina ali. Deixa ele vir. Vai, eu achei que tinha um aqui. Ai, eu achei que tinha um aqui. Ai, eu achei que tinha um aqui. A minha eu achei que tinha um aqui. Oh, eu achei que tinha um aqui. É, vocês e mais dois. Ficam juntinho aqui. É os dois que tão aqui em cima. Entra na ca... Entra na ca... Só tem um. Trancou, trancou no gás, já era. Morreu pro gás. Cuida agora pra fazer a outra volta, hein. Tem que voltar à frente, hein. Aí, ó. Ô, vem me levantar aqui já agora. Aqui tá. O cara tava em cima de nós. O cara deu por pouco com o carro, né, velho? Por pouco mesmo. Uau, o cara começaram a rajar, ele vazia, velho. É o Daniel. É o Daniel. É o Daniel. É o Daniel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.